Muitas mães que botam intermediário ou porque o bebê não tá conseguindo pegar direito, ou porque tá com dor, né, e aí bota uma capinha ali pra resolver, né, porque na verdade a capinha, o intermediário, não tá resolvendo a causa, né, meninas? Tá botando uma capinha ali que é, né, um paliativo. É como, por exemplo, eu tenho dor de cabeça diariamente, né? Eu sei que dor de cabeça diariamente não é uma condição primária, né? Geralmente tem alguma causa ali, secundária dor de cabeça. E o fato de eu todo dia tomar remédio pra minha dor de cabeça não tá tratando a causa da minha dor, né? Tá tratando a dor, mas não a causa. O bico intermediário, muitas vezes, é a mesma coisa, tá? Que usar um remédio pra dor de cabeça diária, certo? Então, eu não sei por que que ela botou intermediário, mas eu sei que a maioria das mães que usa o bico intermediário é porque tem dificuldades iniciais e que elas não sabem nem o que que tá acontecendo ali, qual é a causa. E acaba mudando intermediário. Então, talvez ela nem precisaria ter ido pro intermediário, mas fato é que depois que usou o intermediário, se vocês detêm esse conhecimento, né? Bom, eu tive que colocar o intermediário. Agora, eu sei que ele é uma muleta, tá? E que eu preciso fazer os treinos de retirada, porque o bico intermediário pode causar isso, 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 aquele outro, tá? Problemas na amamentação. O que que acontece? Eu preciso saber como fazer os treinos, né? Em que momento que eu vou treinar a retirada? Porque se eu chegar e botar no início da mamada com o meu bebê com fome, possivelmente eu não vou conseguir, porque ele tá muito irritado e com muita fome. Então, né? Uma das técnicas basiquíssimas e que muita mãe não tem informação é de começar a mamada com o intermediário, o bebê relaxou da fome inicial e aí eu tiro e coloco o bebê sem intermediário. Mas é óbvio que eu tenho que estar na posição certa, a minha, do bebê, eu tenho que facilitar a pega pro bebê, né? Não é de qualquer jeito também, né? Tá? E tudo isso tem técnicas específicas e tem conhecimento que vocês já aprendem antes da gestação e que vocês precisam ter o conhecimento.